A procura pelo transporte aéreo doméstico de passageiros cresceu 8,2% em março. É o maior nível registrado para o mês nos últimos 10 anos. Com este resultado, a demanda doméstica completou seis meses consecutivos de alta. Já a demanda pelo transporte aéreo internacional cresceu 2,1% depois de dois meses de retração. Os números divulgados nesta quinta-feira são da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil.